Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E a Universidade Federal está se transformando num verdadeiro gatil. São centenas de gatos espalhados por todo o campus. Eles comem nos corredores e fazem as necessidades por todos os lados, o que vem preocupando a comunidade acadêmica por conta dos riscos à saúde do homem. Eles são dóceis e excelentes animais de estimação. Desde que bem cuidados, higienizados e em pouca quantidade. Caso contrário, podem se tornar uma questão de saúde pública, assim como acontece na Universidade Federal de Mato Grosso. Aqui, os gatos estão por todos os lados. Já não dá sequer para contá-los. O odor é forte em alguns lugares. Estes alunos reclamam que eles invadem inclusive o restaurante. Dá nojo, perde a fome. É muito problema com isso aqui. Traz um certo desconforto porque a gente nunca sabe se eles são bem tratados. E os alunos não são os únicos. Funcionários da Universidade também reclamam da situação. Elaine trabalha na limpeza e teme pegar alguma doença provocada pelos bichanos. Seu Rubens também teme pela saúde e denuncia. Parte da culpa pela quantidade de gatos existentes do local vem dos próprios funcionários que alimentam constantemente os animais. Tem professor também da comunidade, aposentado, sei lá quem, que traz no bolso e vai colocando no campo inteiro. A gente limpa aí, pode pegar com contaminação, muita coisa. E segundo este professor e membro do Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UFMT, esse medo não é sem motivos. É que segundo o professor, o gato pode transmitir diversas doenças aos homens. A pior delas, a toxoplasmose. Em 80% dos casos, não apresenta sintomas, mas pode levar a cegueira, abortos e até a morte. A criação desses animais, a promiscuidade deles, o número de animais vão praticamente com seu acasalamento, né? Estão acasalando pai com filho, filho com mãe, etc. Saindo animais praticamente aleijados, né? E com a transmissibilidade de doença de um fator muito perigoso que é a toxoplasmose e a raiva. A única solução encontrada pelo professor é a criação de um gatil fora das dependências da UFMT, seja por interferência do centro de zoonoses ou dos governos. O que não dá, segundo ele, é para deixar a situação como está, pois coloca em risco a saúde de quem frequenta a universidade.